Olá, família virtuosa! Sejam todos bem-vindos a esse vídeo muito importante. Um vídeo onde nós vamos falar sobre o alerta de Nossa Senhora pedindo para que nós possamos orar pela paz mundial. Para quem não conhece ainda, esse é o canal Amande e Marcelo Família Virtuosa. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e curta esse vídeo para que ele possa alcançar o maior número de pessoas possível. Nessa aparição, onde nós vamos mostrar no vídeo, Nossa Senhora aparece com o título de Nossa Senhora da Paz. E ela faz um pedido bem específico para que nós possamos orar pela paz no nosso coração, orar pela paz nas nossas famílias e orarmos pela paz mundial. Exatamente, é um apelo de Nossa Senhora. Tantas guerras que o mundo vive hoje, tantos rumores de guerra que podem se levantar no mundo inteiro. Nossa Senhora vem com esse título para que nós possamos perseverar na oração. No dia 19 de junho de 2024, exatamente na semana onde as aparições de Nossa Senhora de Mendigore completam 43 anos, Nossa Senhora aparece com o título de Rainha da Paz. Nessa aparição, onde está presente a vidente Maria Barlovich, ela conta que Nossa Senhora aparece rezando na sua língua materna, o aramaico. Ela conta que quando Nossa Senhora reza nessa língua, a oração ela parece ser ainda mais forte. E Nossa Senhora faz um apelo mundial, um apelo para que nós possamos, para que a humanidade, para que o Exército de Maria possa orar pela paz mundial. Nessa aparição, na colina das aparições, em Mendigore, Nossa Senhora também pede para que nós possamos orar pela paz nos corações. Quantas pessoas que não têm paz no seu coração. E Nossa Senhora faz esse apelo para que nós possamos pedir essa paz. Nossa Senhora também pede para que possamos orar pela paz em nossas famílias. Quantas famílias que vivem brigadas, com discussão, palavras pesadas. E Nossa Senhora, sendo a Rainha da Paz, a Nossa Mãe, que olha pelas nossas vidas, pede para que nós possamos clamar a paz em nossas famílias. E o apelo mais forte, o maior, é para que nós possamos orar pela paz mundial. Quantas guerras que o mundo vive hoje. Quantas situações onde as nações estão matando pessoas, destruindo todo o mundo, todas as famílias. E Nossa Senhora vê a dor da humanidade, a dor do seu povo. E quantos rumores de guerras que ainda estão por se levantar. Nossa Senhora pede para que nós possamos rezar, unidos, clamando a paz. Nossa Senhora sabe que quando nós rezamos em unidade, quando um grande exército se levanta, essa oração, ela tem poder. Essa oração pode alcançar o coração de Deus. A vidente Maria Barlovik também conta que Nossa Senhora abençoou a todos, pediu para que mais pessoas rezem pela paz. E nesse mesmo dia, onde Nossa Senhora faz esse clamor pela paz, aparece um dos seus filhos prediletos, bispo da Diocese de Kharkov, na Ucrânia. Ucrânia que tem vivido momentos de guerras terríveis. E esse bispo, ele está no lugar certo, clamando a intercessão de Nossa Senhora, para que Nossa Senhora da Paz possa olhar pelo povo que sofre e possa clamar pela paz mundial. Com certeza, esse bispo, esse filho amado, está clamando no local certo, porque Nossa Senhora é Nossa Mãe e ela sabe todas as necessidades dos seus filhos amados.